A inflação é um fator que pode mudar a intenção de voto de 3 a cada 10 brasileiros. É o que aponta a pesquisa do Datafolha, divulgada neste domingo. A pesquisa mostra que 31% dos entrevistados vêem a possibilidade de alterar a escolha caso a inflação aumente. 68% disseram que não existe essa possibilidade e 1% não soube responder. Entre os jovens de 16 a 24 anos, mais da metade avalia mudar o voto dependendo da evolução dos preços. Esses jovens representam 14% do total dos eleitores na mostra do Datafolha. Muitos jovens nessa faixa de idade estão vivendo pela primeira vez um contexto de disparada de preços. O levantamento também mostrou que 53% dos brasileiros consideram que a situação econômica tem muita influência na decisão de voto. Já outros 24% acham que tem um pouco de influência e 21% dizem que não tem influência alguma. 2% disseram não saber. O Datafolha entrevistou 2.556 pessoas nos dias 25 e 26 de maio em 181 cidades.